São Bento, este é o Bruno Ré, o lançamento longo é bom aqui do lado esquerdo. É lá e cá, Thiago Tremonte, invadiu, foi para o chão, no carrinho coloca a bola para fora Danilo. É lá e cá. Desce ferro, desmarcado o ferro. Tocou para o Mauro, agora quem dá o combate é Danilo em cima do Mauro, ferro, cabe o cruzamento, Danilo de novo. Desce ferro, desmarcado o ferro. Desce ferro, desmarcado o ferro. Desce ferro, desmarcado o ferro. Desmarcado o ferro. Tchau, tchau. 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 Tchau.